De Adélia Prado, Instância Eu cometi pecados por palavras, por atos, omissões. Deles confesso a Deus, a Virgem Maria, aos santos, a São Miguel Arcanjo e a vós, irmãos. A tão criticável tristeza e seu divisível ser pelejam por abotoar em mim seu colar de desespero. Mas eu peço perdão a Deus e a vós, irmãos. O meu peito está nu como quando nasci. Em panos de alegria me enrolou minha mãe. Beijou minha carne estragável. Em minha boca mentirosa espremeu seu leite. Por isso sobrevivi. Agora, vós, irmãos, perdoai-me. Por minha mãe que se foi, por Deus que não vejo, perdoai-me.